Pela tre veya justiçaoственna! Pela terceira vez a camara caiu.. AAHH Nanananananan... Nananan.. Não please please Eu acho que ela vai cair outra vez Eu já tentei agarrá'la, mas... Ai Mas continua a fazer aqui Se ela cair outra vez Peço desculpa Ai eu permete Para além de noob Não sei fazer Pronto, já chega Precisei de iluminação Iluminação Teto Para esta zona Agora Ai que giros O que vai estes? Só muda aqui O formato Ah Estou apaixonada, eu também quero um Não, não, não Ai Pronto Eu Vou Vamos pôr aqui Aqui outro Nesta zona Que eu ainda não sei o que vou pôr Também vamos pôr um Ok Eu já sei, aliás, eu já sei o que vou pôr aqui Espera aí Não sei onde é que ele está Ah Aqui Também posso procurar Acho Se não encontrar Piano Obviamente Obviamente Não é necessariamente desta cor Mas Exato É É Era mesmo isto que eu estava a procurar Vamos voltar para a decoração Eu gosto mais de ver assim porque eu assim vejo mais coisas Decoração Um Um tapete Daqueles assim fofinhos Eu nem vejo o tapete onde é que ele está Meu Deus Não consigo ver o tapete Deixa-me lá mudar de cor Ai Não vejo nada Eu não quero isto Ah Sim, sim Eu só quero um tapete para Por aqui embaixo do banco Ainda seria mais giro Exato, exato Estou a perceber Estou a falar sozinha mesmo Faz 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 Ai agora é que eu vi que está ali um quadro de música ai Fof Não foi propositado Podia ser, mas não foi Deixa-me só tentar mais outras cores Sim Sim, está bom Hum Acho que Aqui deveríamos ter alguma coisa Alusiva A música Aqui Também para não encher muito A sala Se é que eles têm alguma coisa alusiva à música Coisas de Halloween Coisas de festa e não sei o que eles têm ai Até tem um barcos Meu Deus Pronto filho, eu quero música Eu não quero Não, eu não quero Uff Não 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 tenho nada ligado à música Olha, também se não tiveres nada ligado à música Eu ponho aqui uma árvore morta Ai fica tudo Até a música mudou Não gostou, não gostou da ideia Ai Não 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 A sério que não há nada de música mas um caracol temos Estou a perder as esperanças Estou a perder as esperanças Não Pois não Eu até vou escrever aqui Está tudo bloqueado Sério Nem Nem uma escultura Não 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 Espera Uau Temos um gramofono Obviamente que não Pronto então Nesta parte Vou deixar assim, se entretanto aparecer alguma coisa que eu acho interessante. Um microfone. Agora vem isto que eu queria. Uma guitarra também ficava fixa. Não era bem, bem a minha ideia. A falta de uma hora. Não, eu vou deixar assim. Ah, mas sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar mesmo assim. Olha, eu já não mexo em mais nada. Vou deixar assim. Já nem me preocupar com isso. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Olha, eu vou deixar assim. Não dá para as coisas. Mas não. Agora, o que eu quero é a iluminação aqui para esta zona do corredor. E bora lá. Andarmos por objetos. Porque eram aquelas luzinhas muito pequenas. Aquelas que estão borradas. Uma gente fez lá fora. Sem certa passagem. Eu não sei se... O mais ou menos existe. Deixem-me precisar ver se encontram na coisa. Mais engraçada. Ah era engraçada por uma série. Oh meu Deus. Dá-me toda luz realmente mais. Não é para este caso. Estamos a fugir. Por isso... Vai estas. Uma aqui. E outra aqui. Nas escadas. Também. Uma aqui mais acima. Ou não me deixem. Uma aqui então. Ainda no corredor. Eu acho que poderíamos... Poderíamos também usar assim mais decoração. Eu não vou mexer muito. Porque eu já sei que isto vai barrar ali. Falta o tampete de entrada. Olha lá. Agora é mais um instante. Será que é já o primeiro? Meu Deus. Que coisa mais rápida. Só para não ser o primeiro. Pronto. Um tapete de entrada. Vocês não têm noção. Mas este filme tem tanta coisa. Que eu perco-me. Um extintor. Faz sentido. Temos que andar protegidos. Sempre. Porquê um extintor? A sério. Ai mãe. Uma mungueira. Oh meu Deus. A sério. Não, não. Eu tenho imensas coisas. A sério. Eu não. As vezes eu fico meio perdida. Bem. Eu só queria uma florzinha aqui. A mãe. Mas também não quero perder demasiado tempo. Ah não. Estou na rua. Credo. Acho que é isto. Mais mais. Deve estar a fazer carnetas gerais. Ah. Porque não fica centrado. Eu não gosto. Agora não fica centrado. Isto não faz sentido. Esta tem que estar aqui Olha lá que bonito Eu acho mais esta Mas já chega meu gol, já chega a ser Eu só preciso... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu não preciso mais de nada Está bem? Pronto Está feito Um monte de convencimento Uau, uma cadeirinha aqui pode vir Credo, estou com tanto espaço Não, não, não Também não Agora a câmera fotográfica já acaba aqui Uma coisa tão minúscula Olha para isto Mais é que nada coisas a mais O que é que eles sugerem Uma living room Que a gente ainda não tenha Já temos, já temos, já temos Mas isto é para... Fazer um pouco isto Vamos ver Faz-me sentir Por enquanto eu vou deixar assim Não é? Acho que... Ah está bonito Pronto A nossa varanda Tenho que fazer a nossa varanda Meu Deus Com as estátuas gregas Agora sim já me podem aparecer aquelas estátuas Não Por acaso está quase baluinhas Ah era o pinheiro de natal Oh que fofo mas não Não tem as estátuas agora Não tem as estátuas agora Pois é que é certo Pois é que é certo Como velho 프icos não tem as... Ossas? Não Esta... Vou, 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 vou pôr a do prata com Era engraçado isto de águas Ah que fofo Agora não sei onde é que estão estas águas Pronto aqui Uma ideia Também já era por flores Mas algo mais maior Uma eolinha Eu pensava que era uma fonte nova Não havia nenhuma fonte de águas Pronto era deste género Faz todo o sentido Com licença Eu vou baixar só aqui Para ver Acho que encontrei Eu tinha visto Uma coisa que era com águas O outro O outro Não Não é isso Ah Ficava gelo mas é grande Tem que estar ligada Tem que estar ligada A Não era isto Uma fonte Vamos ver as fontes Sim Estava a pensar mesmo nisto Ah que giro isto é mesmo uma fonte Ah Pronto A sério há uma fonte como sabe Vou criar uma fonte Vou criar uma fonte mais moderna Ai apá Pusas O que é isto? Mas isto não vai caber aqui Mas isto não vai caber aqui Este não é fonte Não é fonte Portanto a nossa única opção Ou é estes cubinhos Vão ficar os cubinhos Com os bambus E pronto Mais nada E a iluminação Porque isto também é só É só um espaço dentro Não vai ser utilizada Não 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 é só o online E é terrível Aqui ó Acho que não é interessante Mas Ora aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó E aqui ó E estas também parecem E Não Posso colocar um bocadinho Estas pedras são boas na moda Estas pedras são boas na moda Estas pedras são boas na moda Só para ver que uma coisa Que bonitinho À noite À noite não se vê nada Eu só tenho ideia de esta a fazer Eu vou tirar um print Para depois fazer com um capa Tudo bem Um segundo Acho que sim Acho que vai ser este Pronto Vamos voltar Vamos voltar Vamos ficar por aqui É a sala A sala está toda feita O corredor também No próximo episódio Vamos passar para a cozinha Obrigada por terem assistido Até já